Olá, sou a Diana Marques, sou ceramista e trabalho com o barro desde a minha primeira infância, na fazenda, eu brincava muito e ia ali. E eu guardo no meu imaginário, desde essa época, as pessoas, todo mundo do meu entorno. Eu nasci em Ponta Porã e convivei muito com os índios lá e com os paraguaios. Depois, mais numa fase adulta, me mudando aqui para Campo Grande, eu participei e fui conhecer o resto das pessoas que faziam parte da história do Mato Grosso do Sul, no caso, os bolivianos, que são nossos fronteiriços. E a nossa cultura é muito rica. E eu, desde sempre, mexendo com cerâmica, eu retratei o meu cotidiano, o meu entorno, as pessoas que, de uma forma ou de outra, participavam comigo e que meus olhos viam com amor aquela situação, aquele grupo de pessoas, aquele movimento. Eu me fixei muito nos índios porque, no passado, eu convivi muito com eles. Então, hoje, a linha do meu trabalho é muito focada nos índios. E o meu primeiro olhar de fazer uma peça representando os indígenas que eu tanto amo, eu tive na frente do meu ateliê com uma índia terena vindo com uma bacia de legumes para vender nas casas. Porque, no passado, elas não tinham um carrinho, elas não andavam de ônibus, né? Elas andavam a pé com aquela enorme bacia de alumínio na cabeça, cheia de legumes, né? Então, o meu primeiro olhar para fazer aquelas figuras muito representativas da minha vida, do meu trabalho, eu tive nessa terena. As paraguaias que eu represento, focada na minha infância. Porque lá em Botapurã, os paraguaias vêm de xipa, na rua. Então, eu fui criada comendo aquela xipa das paraguaias e convivendo na vida real, na escola, com os paraguaios. Na roça, com eles, de trabalhadores, meus amigos, né? E vindo para cá, eu fui para Corumbá conhecer a fronteira. E me deparei com aquele povo tão colorido, tão alegre, risonhos, que os nossos bolivianos. E também tenho um olhar muito carinhoso e amoroso por eles, né? Porque, de uma forma ou de outra, todo o povo boliviano, ele se mistura com o povo de Corumbá. Então, eu tenho muitos amigos corumbainse, gosto muito de ir para Corumbá conviver, gosto da comida boliviana, gosto das cores, da tecelagem boliviana. E do jeito feminino das mulheres serem muito provedoras também, como as indígenas, né? E as paraguaias. Meu foco é muito feminino, mas trabalho também com a figura masculina, mas tenho um foco amoroso com a figura feminina. Eu vou fazer uma boneca boliviana. Com o meu olhar de uma figura antiga, de uma boliviana antiga. E a gente, quando se propõe, a gente faz uma peça, a gente fica envolvido com a emoção e com a capacidade e com o desejo nosso de reprodução, né? Então, a minha vontade seria o meu olhar sobre uma boliviana antiga, típica, né? Então, essa é a minha proposta. Por isso, eu coloquei elas. Eu gosto muito da figura da criança inserida junto com a mãe. O olhar das pessoas, quando vem uma peça da mãe com o filho, ele é muito mais emocional, né? A figura boliviana com a sua criança, carregando a sua criança, remete muito ao meu trabalho, porque eu gosto também de representar as índias e gosto também de representar as paraguaias com o filho. Então, o meu olhar sempre é muito para o matéria, para o emocional. Então, a minha proposta, focando na tecelagem delas, uma tecelagem ancestral que elas fazem até hoje, muito linda, muito colorida, né? Em que elas produzem essa fase desde o início, trabalham com esses fios, né? Eu quis estudar. Então, a minha proposta é que essa criança, ela vai estar dentro daquelas manta que elas amarram, porque é uma manta. Elas pegam uma manta quadradinha, elas não têm como os indígenas uma pecinha para pôr as crianças. Não, elas fazem uma manta, amarram essa manta, né? Duas pontas amarram, ela fica assim. E depois, amarra a outra para frente. Então, isso aqui é uma manta, uma manta boliviana, né? Amarrada a frente. Então, eu me baseei num olhar assim, num olhar assim com um vestuário muito típico, né? Então, essa parte da nossa peça que eu vou propor é toda daquela tecelagem colorida e o chapéuzinho também. Que é uma toquinha que eles fazem de tecelagem coloridinha deles. A sainha das bolivianas, elas têm três camadas. Desde o passado até as que hoje elas fazem para danças típicas. Continua com essa sainha de três camadinhas. Fiz também essa parte típica desse amarro aqui, vocês vão reparar. E o chapéuzinho coco, hoje já as mulheres bolivianas não estão mais usando, estão usando mais uns chapéuzinhos de palha, né? Até com uma abinha mais bem maior, né? Uma larguinha. Mas como o meu olhar, eu queria um olhar meio do passado, eu fiz esse chapéuzinho coco. Que é uma gracinha também, né? É muito gracioso. Ele é feito de lã, né? É uma lã compacta, é um trabalho muito bonito e muito antigo. Eu vou fazer a parte principal da boneca, como eu faço todo o meu trabalho. Eu trabalho com papel, para a peça ficar oca, já que eu abro uma massa. Então, como a boneca que é a proposta, que ela é gordinha embaixo, eu vou amassar papel, para começar a preparar a parte de dentro da nossa bonequinha. Depois que eu ponho um pouco seco, aí eu coloco, eles começam a colocar eles úmidos. Que é mais fácil na hora de você ir dando um formato no seu papel, que você quer assim, né? Você quer uma peça sentada, você quer uma peça em pé, como no nosso caso, nós querendo em pé, né? A sainha dela. Então, nós vamos preparando toda essa parte aqui, para ficar mais cheinha. Porque depois é só tirar. Depois que a peça está sequinha, você, em ponto de couro, você vai lá e puxa toda essa papelada, tira todo esse papel. Bom? Acho que está ótimo. Acho que está ótimo. Está assim. Olha. Outra parte. Outra parte. Ficar uma peça legal. Aqui, eu estou com a cerâmica já aberta, tá? Ela já... Eu já abri essa cerâmica. Fiz ela... É um pouquinho grossinha, né? Pelo jeito da saia, eu tive esse cuidado de colocar ela um pouquinho mais grossa. Gosto de trabalhar com a cerâmica um pouco mais fina, mas... Pela saia da boneca, né? Vou trabalhar. Corto aqui. Emendo aqui. Emendo aqui. Fecho um pouco essa parte de baixo, porque depois eu vou cortar. Essa parte de baixo. Tirar um pouco dessa massa. E porque também, como eu coloquei, eu vou tirar esse papel. Tirar esse papel ali. Nessa hora, eu já arrumo uma madeirinha. Para mim não ficar toda hora mexendo ali. Porque aí, eu mexo a madeirinha, né? Então, vou colocar aqui. Ajeito o meu papel aqui. E tô trabalhando em cima da primeira parte do corpinho da boneca. Corto o excesso. Corto o excesso. E já tô trabalhando aqui na primeira... Primeira parte do corpinho. Vou dando forma pra essa primeira... Vamos agora fazer a parte de cima do corpinho, tá? É pequenininha. A parte de cima, ela é... É o mesmo sistema da parte de baixo. Nós vamos... Fechar aqui, né? Ó. Põe o jornal. Sempre tô trabalhando com o jornal, né? Ele auxilia muito. Ele resolve muito a nossa situação. Bom, aqui embaixo tá tudo com o jornal. Vou colocar a parte de cima, né? Então, o que eu tenho que fazer? Fizer um pequeno encontro aqui. Ter essa preocupação de ter esse pequeno encontro aqui. Da... Da... Da massa, né? E sobrar esse espacinho. Então, aqui pode aparecer o jornal. Olha aqui. O jornal apareceu. E esse jornal que eu coloquei aqui, pra esse pequeno encontro. Ela é pequenininha. É menorzinha a parte de cima. Tá vendo? Aí eu aperto, organizo aqui dentro, fecho aqui dentro. Corto. De novo. Por enquanto, eu não tenho preocupação ainda com os bracinhos, que depois eu faço de novo um buraquinho, né? E a colocação da cabeça, que novamente eu furo e encontro o jornal. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo... Bem colocadinho pra ter o encontro do oxigênio lá dentro, né? Ter o espaço pra peça oxigenar. Vou fazendo, organizando isso aqui. É muito fácil de fazer com faca, né? Se você não gostar e quiser trabalhar com masteca, um outro tipo de material, de instrumento, eu só uso faca no meu trabalho. Tô dando o formatinho que eu quero aqui. Esse trabalho aqui, você pode fazer com a mão. Gosto muito de fazer assim, até que o meu olhar ache que deu certo, que tá bom. Aí eu vou trabalhando. Escolho uma parte que vai ser as costas da boneca. No meu caso, é esse aqui. Por quê? Olha. Ficou bem mais bundudinho, né? Que grandinho aqui, né? Eu escolhi ali. Aí me preocupo aqui com a frente, que eu vou colocar a cabeça. Então, tem uma preocupação. Eu bato. Eu costumo bater pra dar o formato do colo aqui, ó. Facilita esse formato do colo, né? E assim eu vou dando forma pra ela. Como esse bracinho é curto, né? E eu tô batendo bem pra tirar qualquer bolha de ar dentro, eu vou fazer ele maciço. Mas só nesse caso. Aqui é um braço pequenininho, aqui é uma peça pequenininha, né? Um braço pequeno. Aí peça, quarto meio. E o jeito de colocar também é bem mais fácil. Quando ela, quando a peça é grande, eu tenho que ter aquela preocupação de fazer o encaixe aqui, né? O encaixe tem que ser perfeito com o papel como o outro papel. No nosso caso, ó. Não precisa, né? O que que eu vou fazer, né? Uma pequena parte. Assim, né? Dobro. E já preparo o cotovelo. Minha peça fica com a mãozinha pra frente. Ó. Ó. Ó o cotovelo. E vou inserir na peça. Né? Aqui em cima eu vou inserir assim. Pronto. Porque ela vai vir pra frente. É um bracinho que vai vir pra frente. Então, eu só vou, por enquanto, só vou, não vou arrumar a luvinha da mãozinha. Só vou deixar assim, porque eu ainda tenho chale pra colocar, né? E eu vou fazer um encaixe. O outro lado, a mesma coisa. Preparo o cotovelinho. Mesma, é só repetir a mesma coisa. Ela tem um pequeno chale, assim, amarradinho. Então, eu vou cortar com esse pequeno chale que eu vou colocar uma peça, tá? Cortei um tiquitito, porque a nossa peça é pequena. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Vou centralizar, né? E ele, por que que eu parei o bracinho? Por que que eu deixei solta essa parte aqui? Porque eu vou trabalhar com ele aqui, na frente. Ele fica bem no meio da peça, esse chaleinho. Bem, vou cortar um pouquinho essa ponta. Ele vem bem no meio da peça. Nossa. E vem para bem centralizar, né? Esse é o regime. Muito facinho de também entender e de fazer esse chaleinho aqui. Acerto bem na cinturinha, prendo bem na cinturinha. O resto não tem aquela precisão de colocar. Mas na cinturinha, aperto bem, aperto bem aqui, a parte de cima dele aqui, deixo aqui. Pronto. Agora, eu já posso fazer a mãozinha, a luzinha, né? Eu já tenho ele. Então, o que que eu vou fazer? Vou separar, vou deixar só a luvinha. Vou preparando com a mão. Vou separar a luvinha. Que é bem uma luvinha. Minha proposta aqui não é separar dedinho, sabe? Fazer bem... Eu tenho o corte, né? O corte do... Polegar. Ó. Então, eu vou fazer só esse corte. Aqui vai ter só, realmente, esse corte. Então, com o meu, coloquei, né? Ó, aqui, ó. Pra ficar aquela manguinha. Uma manguinha. Não ficar aquela... Aquele bracinho. Ficar... A gente quer que pareça que seja uma manga, né? Aí, vamos colocar a manguinha do outro lado. Da mesma forma, vamos colocar a manguinha. E aí, vamos colocar a manguinha. E aí, vamos lá. Amém. Prontinho a manguinha. Agora, pra onde que nós vamos? Nós vamos fazer o cabelo. Vamos abrir uma massa. Um paninho úmido, né? Fechamos numa largura que a gente quer, ó. Não tá nem fina, nem grossa. Mais ou menos. E vamos fazer o cabelo. Vocês sabem que elas têm trança. Mas como a nossa boneca aqui vai carregar filho, a trança vai ficar escondida. Vai ficar guardada, escondidinha essa trança. Então, vamos colocar, começando assim, no alto da cabeça. Vamos colocando devagarinho. Depois a gente arruma. A gente vai terminar com uma trança. A gente vai passar com o xixi, que ela ficou. Então... Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vê qualquer befeidinha. Deixa eu ver a befeidinha. Qualquer befeidinha que a gente vê, ela tá molhadinha, né? E aí, eu vou pôr o cabelo, vou pôr o cabelo aqui atrás, ó. Põe o cabelo. 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 Vou acabar ela numa área, tudo junto, como se dali saísse a trança. Legenda por Sônia Ruberti 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 Aperto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 da mãe, né? Não preciso desse tecido. Olha que simples. Não tem complicação. Muito fácil de fazer, né? E aqui, depois que ele tá aqui dentro, não precisa fazer mais nada aqui, que esse tecido aqui vai ser pintado, né? Como uma tecelagem. Vamos ver se o neném tá olhando do jeito que a gente quer. Na frente. A gente amou essa pouquinho. E... Terminamos a... a nossa primeira parte da nossa peça. Deixa eu ajeitar aqui o cabelinho, que entra pra cá. Tornar nosso... nosso tecido, né? Cabelinho aqui, né? E olha, terminamos a primeira fase da nossa peça, tá bom? agora a gente queima, fica igual a essa, e depois a gente entra na segunda fase de pintura. A segunda etapa nossa, nós vamos pintar a nossa peça, né? Então, se a peça tiver alguma empresa, alguma indireza, a gente pode deixar, né? Aqui tem uma sujeirinha, então, eu vou tirar com o pincel, mas se tiver alguma... alguma coisa que a gente queira tirar, é a hora, né? E nós vamos pintar. Vamos começar a pintar. Como que nós vamos fazer? De dentro pra fora. Vamos começar a pintura. De dentro pra fora. Eu vou fazer essa blusinha dela branca. Vou começar pela... pela blusa dela. A tinta que eu uso, no meu trabalho, é o PVA. A tinta que eu faço a tinta que eu faço é o PVA. A tinta que eu uso E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Eu tô pintando toda a blusinha dela, fazendo toda essa parte aqui, a blusinha dela. A manguinha dela toda eu vou pintar de branco, com latex. Eu trabalho mais com latex da Souvenir, na verdade, eu só gosto com latex da Souvenir. Ela tem uma cobertura muito boa, muito fácil de lidar, eu gosto mais. Tenho nunca que me preocupar com aquela tinta que fica meio transparente, que me importa bem, né? Então, esses anos que eu uso o latex, eu me decidi que era a Souvenir. Então, eu te preparo, uso corante xadrez, né? Uso muito corante xadrez. Esse aqui. Mas uso também tintas com prata, de banalidades que eu não consigo ver. Então, eu compro, não tenho esse problema, não. Ah, eu quero um tom que eu não consigo fazer, uma azul que eu não consigo fazer, um vermelho. E essa parte branca que eu comecei, quando eu terminar todo o colorido da volta dela, eu volto dando algum retoque, alguma coisa que ficou boa. Porque ela acaba aqui, aqui sim, porque é a blusinha aqui. Fica bom. Pra lá eu chale, pra eu vou ter a saia, né? Então, eu vou ter a saia, né? Pronto, foi essa a primeira parte, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou fazer o colorido da saia. O colorido da saia. Eu pensei, e vou fazer a saia rosa. Vou fazer a saia rosa e o chale verde, o chale verde forte. Porque eu fico olhando a padronagem, né? Fico lá, fico olhando a padronagem. Então, a parte da saia é só aqui embaixo. Aqui. Só aqui que eu vou com o rosa. Aí eu vou pintar toda essa saia, essa saia aqui, cor de rosa. Porque eles usam muito rosa, né? Diversos tons de rosa. Verde, azul marinho. Essa é a escoração. Muito alegre do dentro. Na roupinha, né? As pessoas. A gente tá caminhando assim, né? Pela uma coisa cultural daquela roupa de antigamente, né? E que as mais velhas ainda usam os dias de hoje, né? Ainda usam essa roupinha. A gente tá trabalhando nessa roupinha, né? Verinho cultural. A gente tá trabalhando nessa roupinha. E essa saia aqui, a saia lá de baixo, elas fazem muito verde, bandeira, o azul marinho. E esse tom de rosa é muito usado, esse tom de rosa, nas saias delas. Então, vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí que você vai brincando, né? Você vai, se inspira, olha lá, e vai brincando com as cores. Porque elas são muito interessantes. Então, o que que eu faço? Eu faço pesquisa e aí vou vendo como é a inspiração deles pra fazer no tear, essa tecelagem, que eles têm uma cor viva perto da outra e joga uma combinando. No verde bandeira, joga um verde clarinho, né? No rosa, ele trabalha com roxo, com bordô. Como eu vou colocar aqui pra vocês. E aí E aí E aí São esses pequenos detalhes na pintura da pecelagem, que vai ficar com a cara realmente típica da tecelagem boliviana. Então, aqueles detalhezinhos pequenos que você vai pesquisar das faixas, das mantas, né? Porque nós vamos trabalhar, estamos trabalhando com um tecido de uma manta. Essa padronagem, ela difere, se vocês vão olhar na faixa, nas faixas da tecelagem, elas diferem com os desenhos, e o rosto étnico deles, né? Da cultura deles. E é muito favorável pra gente. Essa pesquisa facilita na hora de pintar. Fica muito mais fácil Você fazer essa pesquisa Decidir qual padronagem que você quer Quais cores você quer colocar Pra Pro seu produto final Ficar mais bonitinho Ok? E vamos seguindo no nosso Porque é uma É um trabalho Lento Não é difícil Ele é lento É aquele capricho Do pincel Da pincelada pequena Que há necessidade disso A hora que você está Pintando Então é nessa Nessa hora que você vai dando Diferencial pro seu trabalho Seu trabalho vai ficando mais caprichoso Mais bonito Você vai se dedicando Vai se dedicando ao seu trabalho Vai se entregando pra ele Sem se importar se aquilo Aquela padronagem É difícil de fazer Se não é Você vai investindo no seu trabalho Ok? Começando A ficar com aquela Carinha de tesselagem Porque em algumas partes Algumas partes Só são coloridas Colorido E outras partes Elas têm Um desenhinho étnico Muito delicado Assim Que fica no meio Das tesselagens Uns arapescos Uns 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 triângulos Uma coisa assim Muito legal E fica realmente bonitinho Uma coisa muito delicada E muito difícil De fazer Realmente É um primor A tesselagem deles É muito bonitinho Olha isso Muito gracioso Detalhes do músculo Que vão fazendo ele ficar Bonitinho Bonitinho Eles fazem uma certa combinação De flores Nesses detalhes Nesses pequenos detalhes Achei interessante Apesar de ser bem Colorido É harmônico Bem harmônico A tesselagem Ela segue uma padronagem Não é uma coisa assim Vamos fazer colorido Vamos fazer colorido Não É uma É uma padronagem assim Bem típica Elas vão correndo Com aquele Com aquele padrão De acabamento De cores Acho muito legal E assim eu vou caminhando Cada coloração Com a sua padronagem Seus desenhos Você vê que é um É um trabalhinho Não é um Trabalho rápido Essa figura Ela é Um pouquinho Demorada Mas vale a pena Pra A gente fazer Uma boneca típica Vale a pena Você Investir Numa peça Eu sou apaixonada Eu sou apaixonada Por esses trabalhos Da Bolívia Essa tesselagem Boliviana Acho lindíssima E é uma mistura De lã E pouco algodão É bastante lã E é só um pouco De algodão Para tesselagem É muito Quentinha também Pra nós aqui Acho que até um pouco Quentinha demais Né? Na nossa região Agora vamos aqui No Fui olhar ali A coloração No roxo Que é mais usado Né? Então eles usam Muito o amarelinho Junto do roxo Eu coloquei pra vocês Eu tô trabalhando Em cima da Não é meu gosto Não tô fazendo Como eu quero Tô fazendo Como é a Como segue Essa padronagem Tô bem focada Em acompanhar Essa padronagem Então aqui eu tô Com lilás Com roxo Com branco E amarelo Essa padronagem Nessa misturinha Seguindo um padrão De uma tesselagem Ai que bonitinha Ai que bonitinho Aproveitar e fazer uma pequena listrinha Aqui de amarelo Eles tem umas listrinha Nega Os coloridos Eles tem listras finas Listas grossas Tchau 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 Aí você vai tomando Todo aquele Todo aquele Trabalho Você vai tomando Ele com cores Né Vai arrumando Com cores Vai fechando Ele Vai ficando Mais bonito Tchau Tchau Vou aqui Vou aqui No chapéuzinho Do Na touquinha De fio Do gatinho Né Vou também Já começar Uma padronagem Aqui Vou fazer Só uma De O resto Vai ficar Em listras Mas vou fazer Um Esse padrão Das faixas Das Das Línguas Trabalhar Um padrão Uma touquinha Do Garotinho É muito Gracioso Aqueles Garotinho Trepadinho Nas mãos Aquelas Fiquinhas Coloridas Né Muito Muito Gracioso E o nosso Objetivo Na pintura Dessa peça É passar Toda Essa Graciosidade Da Da Ticelagem Pra gente Aqui Né O objetivo É esse Fica Uma coisa Graciosa Que a gente Goste Né Que Nos interesse Fazer um azul Mais Escuro Pra fazer Uns pequenos Detalhes Aqui E depois Um azul Clarinho Encerrar Nesse Azul Nesses Dois A tinta Que já Vem Pronta É um Azul Azul Bale Então Vou escurecer Um pouquinho Põe assim Mais escuro Estar as Bordinhas A Bordinha Da faixa Azul Mais Potente Depois Vou fazer Um pequeno Detalhe Com esse Azul Bale Assim Um azul Mais Delicado E reparei Que elas Trabalham Assim A pecelagem Com essas Uns São Contrastes Trabalham Muito Contrastando Com a Outra E Algumas Padronagens Combinando Então É um Poco De Contraste E um Poco De Suavidade Na Pecelagem Isso Dá Essa Beleza Fica Encantador Esse Lacho Fica Muito Encantador E agora Eu vou Com esse Azul Esse Azul Bale Que é Um Azul Bem Delicado Né Aí Eu vou Trabalhar Aqui Com ele Só No Só No X Zinho Deles Um X Zinho E Um Retângulo Um Cijinho E um Retângulo Então Nossa Peça Está Quase Finalizada Já Né Olha Que Gracinha Né Vamos Finalizar Agora O Rostinho Vamos Pintar A Banquinha Vamos Fazer Uma Um Tom Meio De Terra Um Leve Rosado Né Vai Ficar Mais Bonitinha Os Lábios Dela Acho que Vai Ficar Mais Encantador Assim Ficar Aquela Coisa Assim Muito Vermelho Né Muito Forte Assim Chega Essa Fazer Uma Cor Porque Você sabe Que Você Vai Misturando Você Mistura O Beige Com Rosado Para Você Dar Um Tom Que Você Quer Na Boquinha Eu Quero Esse Tom Mais Mais Parecidinho Ó Né A da criança Eu parei Só um Pouquinho Mais Esse Mesmo Mesmo Tom Da Mãe E Nos Lábios Da Criança Baixo Vecina Ó Agora Vamos O olhinho O Porteado Tem aquele Olhinho Fino Né Então Eu vou Trabalhar Muito Como Eu costumo Trabalhar Com as Minhas Peças Vou Trabalhar No Traço Assim Só Um Traço Ó Só Um Traço Mesmo Aí Na Hora De Fazer O Outro Muita Atenção A Hora De Fazer Um Traço E Um Outro A Criança A Mesma Coisa Um Tracinho A Apresentação E A Confecção De Uma Boliviana Né E Uma Criança Uma Criança Boliviana Com Seu Traje Típico Tá Aqui Finalizando Nosso Trabalho Todo O Nosso Desejo Espero Que Vocês Tenham Aprendido Né E Também Essa Peça Aqui Eu Vou Deixar No Acervo Lá Na Fundação De Cultura Na Sessão Do Artesanato Se Se Algum Dia Alguém Quiser Ir Lá E Loco Ver A Peça Vai Estar Lá Na Fundação De Cultura Típico Típico